Música Senhoras e senhores, essa luta em especial, quarta luta da noite, temos dois estreantes no topo na vida de baixo Temos dois atletas que vão começar a sua carreira profissional neste evento Por isso, senhoras e senhores, escolha o seu atleta, vive por ele, pois, no corner azul Da cidade de Plumenau, estreando esta noite neste autógono 1,83m, 21 anos de idade, sua equipe, Nova União, Taigaspa, senhoras e senhores, este é o atleta, Tiago Regal Seu adversário para este confronto está no corner vermelho Da cidade de Sombrio, também estreando esta noite 1,77m, 26 anos de idade, sua equipe, Dom Coutinho, senhoras e senhores, este é o guerreiro Paulo Voxes Senhoras e senhores, previsão de três autos de cinco minutos Voxes O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?